Deus tem guardado você com muito carinho E pronto está toda hora pra te defender Tem sido fiel companheiro a você no caminho E em sua palma da mão ele leva você Se as lágrimas molham seu rosto, saiba que é o Espírito Santo Vem enviado por ele pra te consolar E com muita sabedoria enxugar seu pranto E te mostra mais uma vez como sabe te amar E quem ele ama jamais é esquecido Está protegido pelas suas mãos E nessa vida é abençoado E na outra vida tem a salvação Por amar você Ele manda um anjo forte pra te defender Faz brotar água da rocha pra você beber É assim esse Deus Não deixa desamparado quem é servo seu Por amar você Ele multiplica a gente para sol e lua Se preciso formar ele abre uma rua Por amor Por amor Ele faz de você hoje um grande vencedor Só você que acredita nessa palavra Levante a salvação Levante a mão pra cima e adore o Senhor Aleluia Aleluia E quem ele ama jamais é esquecido E quem ele ama jamais é esquecido E na outra vida E na outra vida E na outra vida tem a salvação Por amar você Ele manda um anjo forte pra te defender Faz brotar água da rocha pra você beber É assim esse Deus Não deixa desamparado quem é servo seu Por amar você Ele multiplica a gente para sol e lua Se preciso formar ele abre uma rua Por amor Por amor Ele faz de você hoje um grande vencedor Ele faz de você hoje um grande vencedor